O Caminho do Bem O Caminho do Bem O Caminho do Bem É um só caminho O Caminho do Bem É para todos O Caminho do Bem É racional O Caminho do Bem 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 É para o Caminho do Bem O Caminho do Bem O Caminho do Bem O Caminho do Bem